e aí beleza aqui seja mais um vlog galera e dessa vez eu tô eu tô no meu quarto eu tô com o vídeo e aí galera hoje é sábado eu acabou de criar um vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês o sony vegas calma deixa eu ver aqui olha galera olha aqui olha aqui ó 8% e talvez o vídeo saia hoje o vlog vai tentar não sei quando vai sair mas galera eu vim te falar pra você que os 50 fatos sobre isso amor você mandou pergunta já não então pode mandar os 50 fatos vai sair essa ou a próxima semana não sei que tá meio difícil pra gravar nessa mão pode falar tá com borda preta o vídeo dele né legal mas é tá mal que a gente tá falando aqui galera meu vlog meio tá brincar mesmo né galera olha isso galera que eu comprei calma deixa eu pegar olha isso coisa linda galera olha nossa galera nossa nossa mas galera é isso é talvez todo mundo tá sabendo é que eu tô fazendo no canal e homenagem para o GC nessa mão você sabe né o salmo era viciado também não sei porque ele parou de jogar mas nós era viciado eu ele o leo o felipe todo mundo aqui do meu prédio mas naquela época nós era muito viciado no GC eu era o mais sempre fui sempre fui sempre ganhava de Samuel de Jin muito easy Mas galera mês que vem em abril vai ter um evento na semana e eu acho que eu vou lá e eu vou tentar gravar, Samuel você vai comigo? Tá mais duro com coco Então é isso né, um vlog pequenininho aqui Ai eu tô começando a doer já galera, olha meu prédio, vou mostrar pra vocês pela primeira vez meu prédio olha, tá de noite, não dá pra mostrar nada, Samuel, o Samuel mora do outro lado do prédio, então não dá pra mostrar ele né, Samuel, se não se for esse na sacada... Hã? Dá um grito? Dá um grito agora, galera, me dá um grito, vamos ver Samuel, seu pai tá aqui na estacionamento É? Sério Mas ele tá estacionando agora Dá um grito, dá um grito Nossa, escutei o eco, tu escutava, meu Deus, Samuel, dá mais um, dá mais um Dá mais um, dá mais um Nossa, dá pra escutar galera, meu Deus Galera, então é isso ó, vou mostrar meu console aqui ó, olha, olha meu console galera Samuel, qual console você acha que eu mostrei agora? Hã? Samuel, vamos aproveitar que a gente tá em vlog aqui, vamos responder umas perguntas que mandaram no meu vídeo? Bora, deixa eu entrar aqui no vídeo então galera, que eu não tenho as perguntas Calma aí, deixa eu ver qual que é Calma, tô entrando Ó galera, é, a pergunta do André, não vou pôr aí na tela né, porque eu não fico muito Só algumas perguntas mesmo pra responder Samuel, qual foi sua maior dece... calma Qual foi sua maior decepção quando criança? Minha maior decepção Minha maior decepção quando criança foi quando eu achava que ele tinha um vídeo bom, agora ele era bom Galera, eu nunca tive decepção assim, não que eu lembre Mas eu nunca tive, e vamos ver a próxima, Samuel, bolacha ou biscoito? Bolacha, né mano, é paulista né Não, é paulista, é biscoito, ou biscoito, é bolacha Ó, quais são suas manias? Minha mania, minha mania de escovar o dente Tá, eu tenho mania de ficar me coçando assim quando eu tô na frente de uma pessoa Eu sou vergonhoso, é que eu não tô, eu fico me coçando, que eu tô... Aí já sabe né Você não tem ideia, eu tenho uma mania de escovar o dente, porque eu sinto alguma coisa no meu aparelho e eu fico louco Meu Deus Vai, próxima Coisa que você já fez acontecer com coisas que marcaram sua vida? Marcau minha vida Grandchase 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 E meu canal, vai marcar na minha vida 160,5 inscritos, é uma coisa... 300, galera, eu queria agradecer a todo mundo aí que eu peguei... Eu nem fiz, Samuel, eu agradeci 300 É, mas é uma coisa engraçada, tipo Vamos ver, a próxima, coisas que te irritam Abelha 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 Abraão 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 irrita a gente, galera Fala Tchau É, tá no cachai Por que você criou o canal? É verdade, eu que senti ver o Samuel e ele que deu nome do canal dele Eu criei porque eu sou muito fã deremento Próximo, meu amigo que mandou esse, quem é seu melhor amigo? É, todos os meus amigos são bons, não tem essa, vamos ver, você fala mais, mas não tem essa, como você comecei a jogar mais, fala primeiro, depois eu falo. Eu comecei a jogar por causa do Samuel, eu jogava com o Chris, com o Felipe, com o Samuel, a gente jogava por Hamash, era na versão 1.5 galera, foi em 2010 que comecei a jogar, faz muito tempo já, vamos ver, ó, mano você tem 2 reais e você vai pegar o ônibus Tem um cara vendendo goiaba, você pega o ônibus ou compra goiaba? Ah, eu pego um ônibus, chego em casa com uma goiaba. Tá, mas você só tem 2 reais, você não tem casa. Ah, então beleza, então eu ia comprar goiaba, porque aqui os dois moram, passa a gente, né? Verdade, ia comprar goiaba porque nem ia pegar o ônibus. É, mas ele vai comer. Qual comida você mais gosta? Eu gosto bastante de pizza. Se for comida em geral, for tipo sobremesa, as coisas é sorvete. Nossa, eu amo sorvete, galera. Não, na verdade eu sou muito de sorvete não, mas é, eu gosto de fazer isso. Vamos ver, eu uso aqui, você já pensou em desistir o canal? Já! Muitas vezes. Quando, no outro canal que foi hackeado, galera, nossa, aquilo foi um choque por aí, que eu pensei em parar, eu não queria gravar mais, aí eu voltei, né, aí conquistei mais o que eu queria, é isso aí. Tamo, ó, cinquenta... Tamo, ó, cinquenta pintos mais cinquenta e um pintos? Pintos. Prints. Por que você decidiu criar o canal? Já falamos. Hashtag Rumão K. Qual youtuber você mais assiste? Eu? Sim. Sim. Ah, eu assisto mais Rezende e YouTube, porque eu sou da ADR, né, a gente já sabe. Qual o segredo de tanta delícia? Ah... Me dá Nutella, né? 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 Mas é isso que eu posso perguntar, gente, se você perguntar... Eu não falei todas, algumas vão pro... Se coisas falasse sobre mim, então é isso, galera. Se você gostou desse seu like e Samoa, se despeça aí. Então, galera, é bom você deixar esse like aí, se você não gostou do vídeo, foda-se. Mas é isso, galera, o canal do Samoa tá na descrição, então é isso, galera. Valeu, falou, galera, tchau!